Quando você surgiu, o meu medo sumiu Obrigado pelo sorriso, viu? Obrigada, galera Bom dia, obrigado pelo sorriso Essa vida inteirinha com você Ah, obrigada Eu vou dar uma razão para você sorrir aí Tudo de bom, obrigado pelo sorriso Obrigada Tchau, tchau Eu tenho uma rosa, gente Ai, que linda Nossa, lembrou meu dia, gente Aí, pra vocês, tá? Obrigado pelo sorriso Obrigado, viu, moça? Tudo que eu quero agora é passar Essa vida inteirinha com você Tchau, tchau E quanto mais o tempo passar Obrigada Nada, ó Achou que ia fugir, né? Tchau, tchau Obrigado pelo sorriso, viu? Tchau, tchau É impossível não acreditar O que o tempo tem pra dizer Sobre mim Pra vocês Quando você surgiu O meu medo sumiu Tomei coragem pra me amar Pra você Pra você Obrigado, viu? É mesmo? Pra vocês Esse amor é pra valer Tudo que eu quero agora é passar Essa vida inteirinha com você Ah, é uma razão para você sorrir, hein? É nóis E quanto mais o tempo passar Mais eu sei que quando é pra ser É tão fácil de ver Obrigado pelo sorriso, viu? É impossível não acreditar No que o tempo tem pra dizer Sobre mim Você Sobre mim Você Sobre mim Você Obrigado pelo sorriso, viu? Você Eu e você